No princípio É assim que começa o Evangelho de João. Se este trecho inicial soa familiar, bem, isso é porque ela foi emprestada da história da criação no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Esta é a forma que o escritor encontrou para nos mostrar que a história que ele está prestes a contar é a história da nova criação. Na primeira história da criação, Deus criou o mundo com a palavra. Na história de João, fala uma nova palavra e essa palavra é Jesus. Para João, Jesus é o sinal de um novo começo, o amanhecer de uma nova realidade. Na verdade, João desenvolveu toda a sua história ao redor desta ideia. Ele retrata Jesus como uma luz na escuridão, ecoando as primeiras palavras de Deus na criação. Faça-se a luz. Gênesis retrata a criação acontecendo em seis dias, seguidos do sétimo dia de descanso. Na tradição judaica, o número 7 simboliza a perfeição e realização, a obra final de Deus. João tece este imaginário na estrutura de todo o seu livro. Após um breve prólogo espelhado na história da criação, João mergulha, contando a história de Jesus em duas partes principais. Toda a ação na primeira parte está distribuída em sete sessões. A primeira parte do Evangelho de João é às vezes chamada de O Livro dos Sinais, pois contém sete milagres realizados por Jesus e cinco das sete declarações que começam por Eu Sou, no Evangelho de João, nas quais Jesus usa um antigo nome de Deus para dizer algo sobre si mesmo. A segunda parte, às vezes conhecida como O Livro da Glória, narra o final da vida de Jesus. Sua morte aconteceu no sexto dia da semana. No sétimo dia, Jesus descansa em seu túmulo. Assim como Deus descansou após a criação, a ressurreição acontece no primeiro dia de uma nova semana, tornando-se o primeiro dia de uma nova realidade. João não era tímido sobre seus motivos para escrever. Ele queria que as pessoas acreditassem que Jesus é o Messias, o autor de uma nova criação, a fonte da nova vida. Este motivo também motivou outros textos, incluindo três cartas curtas para aqueles que estavam tentando manter sua fé original em Jesus como o Messias. Por meio de todos os seus textos, João mantém Jesus como o sinal mais seguro do amor de Deus e da esperança de um novo começo. de um novo começo.